Existem alguns detalhes, gente, durante a anestesia que podem fazer toda a diferença no seu controle de dor, tá? Com relação aí a como o seu paciente vai perceber a dor. Aí, ó, uma sacada aqui, opa, toquei aqui na agulha, tá? Não é legal nunca a gente tocar numa agulha estéreo, mas vamos lá. Aqui eu queria mostrar o seguinte pra vocês, quando a gente posiciona o tubete de anestesia, faça um teste, tá? O dentista não faz isso daqui, não deixa sair as gotinhas aí pra fazer terror, não. Então, lógico que não pro seu paciente ficar olhando o que tá acontecendo, né? Mas discretamente faz pra quê? Pra ver se não tá havendo o quê? Vazamento de solução anestésica aqui, né? No canhão da agulha ou aqui no tubete. Porque senão você vai no momento que você não faz esse teste. Às vezes você percebe isso só na boca do paciente, aí o negócio já começa meio que embananando, certo? Então, muito bem, aí você posiciona, você faz uma infiltrativa ali pro vestibular. Né? Próximo ali à região do dente em questão. Pode fazer ali um tubete, né? Que já é bastante suficiente. E fazer uma pequena infiltração também por palatina, tá? Se for o caso de você lançar a mão de um grampo pra isolamento. E aí